Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A batalha ainda não acabou e surgiu uma esperança, né? Porque o jornalista Glenn deu uma entrevista no podcast e falou que tem muita coisa para ser solta ainda, muita informação, só que ele precisa estudar todas elas para encaixar cada uma em um momento certo e ele está esperando o momento certo, que eu acredito que ele vai esperar depois de outubro, porque ele falou que eu assisti lá no podcast, assisti inteiro e pelo que eu entendi ali, ele não solta, mas ele deixa você entender que o que ele tem vai derrubar o poderoso chefão. Eu acredito que vai chegar o momento em que a própria esquerda vai expelir ele. Se você ainda não é um apoiador do Revista Oeste, aproveita e chama eles lá, ajuda esse jornal a crescer ainda mais e vamos juntos assistir mais um vídeo. Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, conduzido por Rogério Vilela, o jornalista Glenn Greenwald revelou que a série de reportagens, conhecida popularmente como Vazatoga, ainda não acabou. E o que você pode falar de material que você ainda tem para mostrar? O que dá para se falar? É, ainda, obviamente, quando você está divulgando reportagem baseada no arquivo, todo mundo quer saber quem mais tem. Exato. Por que está demorando? Todo mundo está faltando paciência. Que eu entendo completamente. Provavelmente eu... Ele está mentindo, não tem mais nada. É, exatamente. E, na verdade, publiquei um vídeo hoje explicando o processo. E eu tentei explicar que passamos muito... Para fazer reportagem, como eu disse, é muito tempo, muito trabalho para fazer isso na forma certa. Então, quando publicamos nove e dez artigos, mais um demitindo o que a Alessandra Marais disse, isso foi semanas e meses do trabalho. Nós sabemos que temos mais material. Se é esse material mais complexo, estamos trabalhando com isso e nós vamos publicar tudo no arquivo que tem uma relevância pública, que tem um interesse público, que nós conseguimos confirmar. Não paramos, ninguém... Ah, foi ameaças, mas não vai ter um impacto nenhum. Não é por causa de ameaça que vocês não soltaram mais. Não é isso. Exatamente. Jamais eu permitiria isso de impedir meu jornalismo. Jamais. Então, eu entendo que a pessoa está... Porque não é mais rápido. Mas o processo não é um McDonald's. Você vai, você pede, ah, gostei, tira o Big Mac e 15 minutos depois chega. Não, o jornalismo não é assim. Porque se nós corremos sem profissionalismo, sem confirmar tudo, vamos errar. Isso vai destruir a credibilidade da reportagem e só uma pessoa vai ser ajudada sem nós fizermos isso. É Alessandra Marais. Foi Alessandra Marais criando a própria investigação e depois eles criaram um sistema para esconder o que estava acontecendo, para criar a imagem que foi o TSE, iniciando a investigação na própria conta e depois levando isso para Alessandra Marais, porque eles saberam que isso foi errado, o que eles estavam fazendo e eles queriam esconder isso. Mas outra coisa que eles fizeram, por exemplo, o Alessandra Marais queria fechar o site e revista Oeste e outros. E ele mandou o TSE de investigar e encontrar evidência da crime para justificar o fechamento. Ou seja, não tinha alguma coisa e a partir daí começou uma investigação. Criou uma investigação para justificar o que ele queria fazer. E várias vezes os investigadores do TSE voltaram para o STF e disseram que infelizmente não conseguimos encontrar nenhum indício do crime, nenhuma evidência do crime. E a resposta que eles receberam do gabinete do Alessandra Marais é seja criativo, seja criativo, seja criatividade, ou seja, cria um crime. O jornalista revelou que pela primeira vez na carreira teve medo. Eu estava criticando muito políticos, muito governos, não só criticando, mas fazendo reportagem. Eu nunca tinha medo de criticar nenhum político, nenhum juiz, até comecei a criticar o Alessandra Marais. Realmente foi a primeira vez na minha carreira jornalística que eu pensei isso vale do risco, do perigo. E quando uma cidadã, uma jornalista, começa a ter medo de criticar uma pessoa no governo, isso já mostra a falta da liberdade. Não deveria ter medo do governo. É, Alexandre, declaração preocupante aí do jornalista Glenn Greenwald. Ele que é um jornalista experiente, tem muitos anos de mercado. Eu queria ouvi-lo também sobre essa estratégia, porque logo que saiu a primeira reportagem, na sequência foi uma série, ele e o Fábio Serapião da Folha publicaram 10, 12 reportagens sobre o vazamento dessas mensagens, ali entre os assessores do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que tem mais coisa, tem mais informações, mas ele deu uma pausa nesse momento. A gente não sabe se é receio, se é estratégia, o que está acontecendo nesse momento. Em primeiro lugar, a última coisa que ele falou foi em medo. Medo houve, durante a pandemia houve o teste. Impuseram o medo sobre a população e a população ficou paralisada, deixou até de pensar. Então viram que o medo é uma arma eficaz para dominar. Em primeiro lugar. Segundo lugar, o Glenn Greenwald está fazendo um jornalismo investigativo, não está fazendo nada fora. Por quê? Artigo 37 da Constituição diz que o poder, a administração, a administração significa os três poderes. Tem por característica a publicidade no sentido de ser público, ser transparente, dar informação ao público de tudo que está fazendo o público para o qual a administração existe e que sustenta a administração, precisa saber o que faz. Segundo lugar, tem o sigilo da fonte garantido pela Constituição e não haverá sequer uma lei que crie obstáculo para a livre informação. Assim como não haverá censura, é o que diz a Constituição, artigo 220, mais o artigo 5º, inciso 4º, da liberdade de expressão do pensamento. Então ele está nisso aí. O que ele está fazendo não é nada ilegal. Agora, por outro lado, o poder judiciário ter um órgão, digamos, de informação, tipo CIA para criar, e o poder judiciário é um poder inerte, ele é movido pelo Ministério Público. Ele não pode tomar a iniciativa de inventar crime, de começar inquérito, de começar investigação, vale dizer, inquérito, e muito menos ter uma... Isso é praticamente uma força policial investigativa. Esse cidadão que estava lá envolvido, os telefones celulares dele, era um perito criminal. Estava fazendo o que lá? Tribunal eleitoral é um órgão administrativo para fazer a eleição, para fazer uma eleição transparente, uma eleição sobre a qual não pairem dúvidas, que a contagem de votos seja clara e entendida por todo mundo. Então é aí que está trabalhando o Greenwald, que chegou a dizer nessas declarações que ele fez Ah, que Lula foi liberado porque era o único capaz de fazer frente a Bolsonaro. Botaram na cabeça, porque isso... Bolsonaro quer virar ditador, Bolsonaro quer fechar o Supremo. Então passaram a trabalhar em cima disso. Criaram. O Hitler criava isso lá na Alemanha para se justificar perante um povo que gerou Beethoven, gerou Goethe e concordava com Hitler porque tinha medo e tinha essa maneira de convencer as pessoas. Olha, parece que é isso mesmo. E aí as pessoas concordam e vai se tomando o poder. E aí quando as pessoas percebem, já esmagaram o jardim, já mataram o cachorro e já tiraram a voz da garganta e aí já é tarde. O Glenn Greenwald fez uma revelação muito importante. A gente tende a refletir sobre isso. Ele disse que sentiu medo pela primeira vez. Quem inspira medo é um ditador. É sempre assim, historicamente assim. você tem medo do tirano. Por exemplo, na outra ditadura, anterior a essa do judiciário que nós estamos vivendo agora, com a qual estamos convivendo, você tinha medo dos donos do poder que tinham permitido o assassinato do Vladimir Herzog, que estava sob a custódia do Estado. E ali quem mostrou coragem? Um juiz, jovem, desconhecido, que condenou a União. Ele estabeleceu um preço simbólico, uma quantia simbólica, mas condenou porque responsabilizou a União pela morte do preso sob custódia. Nós não tínhamos medo do judiciário na ditadura do AI-5. Nunca tivemos. O medo era inspirado pela polícia política a serviço do governo militar. E essa, em um determinado momento, essa polícia política adquiriu vida própria. E faziam o que queriam. Não havia controle. Você não podia acusar de torturador o presidente-general Ernesto Geisel. Mas ele não tinha, confessadamente, demorou para recuperar o controle sobre militares que garantiam a impunidade dos torturadores. quando se começa a ter medo de um juiz, ele está agindo como ditador. Isso explica o medo do Glenn. Glenn Enold. Significa também que ele tem revelações a fazer. É fundamental o que faça. É fundamental. Eu compreendo quem tem medo, mas é hora de os jornalistas não terem medo. Só se tem medo de ditadura. De ditadura. nós temos a maior parte dos jornalistas que não só eles vão além do silêncio, que já é vergonhoso. Eles apoiam explicitamente o que faz um ditador. Não há diferença. Você tem diferenças de escala. Mas na sua essência não há diferença entre o que é feito na Venezuela e aqui. Lá é mais selvagem, tem gente mais conhecida presa, mas aqui é uma Venezuela. O Brasil é uma Venezuela em gestação. Uma grande Venezuela. Os sinais de que a ditadura existe se multiplicam diariamente. Ou a gente reage agora ou o povo para com isso, pressionando seus representantes no Congresso ou isto piora. No momento, no Brasil, os tiranos não conseguem sair da rua. Na Venezuela, o Maduro já tem há séclas em número suficiente para sair às ruas e eles conseguem. Então, vamos aproveitar esse momento em que denúncias como as feitas pelo Glenn Greenland abalam a imagem do judiciário. Não pense que isso passe em branco, não. O Brasil está acompanhando isso e o mundo está acompanhando. O Alexandre de Moraes só sabe pisar no acelerador. Mas eu repito, o penhasco está ali perto. Qualquer momento você percebe que a Terra acabou. Ana, eu pesquei aqui um comentário no chat. O Damon Filos escreveu West no vídeo diante de ontem do Glenn. Ele fala que ainda não publicou muitas coisas porque a equipe jornalística está analisando com muita calma os artigos. Tem muitas coisas pessoais nos documentos e o Glenn comenta isso, até fala, o trabalho jornalístico é um trabalho que precisa ser feito com muita cautela, é um trabalho artesanal que demanda tempo para analisar. imagina, são 6 gigabytes de informações, de trocas, de mensagens, realmente tem muita coisa e ainda mais com um tema tão sensível quanto esse, realmente é preciso muita cautela na hora de divulgar essa troca de mensagens. Agora, o Glenn é uma voz muito importante, inclusive nos Estados Unidos, como é um jornalista que fala português e fala o inglês, ele consegue traduzir muito bem para a comunidade internacional o que está acontecendo aqui no Brasil, a ditadura do judiciário e também é uma voz importante em favor da liberdade de expressão, né, Ana? Ele tem sido uma dessas vozes que defende a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos e veja, Paula, o Glenn é um jornalista aqui nos Estados Unidos que ele passeia por canais da direita, por canais da esquerda, ele vai de Fox News até CNN, ele conversa com o New York Times, com o Los Angeles Times e ao mesmo tempo Wall Street Journal, ou seja, ele é um jornalista aqui que já fez muitas reportagens polêmicas, controversas, investigativas, algumas até perigosas, porque ele já fez reportagens sobre a CIA, né, a CIA, sobre o FBI, sobre o TSA, sobre governos e presidentes americanos e vejam vocês, ele nunca disse, nunca tive medo até começar a cutucar Moraes, ele que está nessa empreitada, né, de se dedicar mais a este tipo de jornalismo investigativo, como eu disse, já mexeu com nomes muito grandes aqui nos Estados Unidos, né, a maior potência do mundo e nunca disse que estava com medo por mexer com A, B ou C aqui nos Estados Unidos ou como, ou com instituições poderosas como essas que eu mencionei, né, CIA, FBI, etc. Então, o que nos leva a pensar que de alguma forma o Glenn pode estar sofrendo algum tipo de ameaça, né, agora, se ele está sofrendo algum tipo de ameaça, é porque eles, né, aí nesse eles acho que cabem muitos nomes, só o trabalho divulgado para o público acho que ele só começou, eles sabem o que eles fizeram de errado contra o Brasil, contra a Constituição, contra o devido processo legal, contra cidadãos brasileiros, contra autoridades, contra empresas brasileiras e americanas, eles sabem, eles sabem, agora eles estão com receio exatamente da divulgação disso, então, assusta muito ver o Glenn, nós que aqui nos Estados Unidos estamos acostumados a vê-lo passeando por várias plataformas, ele que nunca disse isso, Paula, repito, ele nunca disse estou com medo de divulgar os arquivos da CIA sobre o caso tal, então, quando essa notícia for divulgada aqui, de que o Glenn Greenwald disse nunca tive medo até começar a criticar Alexandre de Moraes, um ministro do Supremo Tribunal Federal da Suprema Corte do Brasil, não vai pegar bem, Paula, não vai, e mais ainda, se encostarem a mão no Glenn aí no Brasil, se eu fosse o Glenn eu sairia do Brasil, ele que é cidadão americano, mas eu sei que ele gosta muito daí, tem filhos criados aí, mas se encostarem o dedo no Glenn, com certeza absoluta terá uma repercussão mundial. Bom, pessoal, é isso aí, né? Ficou embaçado aqui. Não esperava um vídeo desse, nesse momento, esperava que ia sair alguma coisa lá pra frente, mas não, saiu agora, e isso daí, com toda certeza, vai deixar os caras lá muito assustados, aterrorizados, porque acharam que com as ameaças o jornalista iria arregar. mas ele é um cidadão americano, você pensa, se prende, um cidadão americano morando aqui no Brasil, aí vai buscar qual é o motivo por que ele está preso, por fake news, né? ele entrou aqui no negócio da fake news. Ah, é? Então me prova que ele fez isso. Aí o próprio jornalista vai, deve esse documento, já deve estar lá nos stakes, com forma de segurança, com a pessoa confiável, com toda certeza, e fala, não, mostra aí as provas. E aí o Brasil vai comprar uma briga muito, muito feia se fizesse. Se fizesse, eu acredito que a coragem nesse momento, ela vai faltar. Aí é que vira uma coisa engraçada. Vamos lá. Se é crime, se eles estão prendendo por isso, se vão mandar investigar o jornalista por isso, se mandam investigar outras pessoas por isso, se prendem outras pessoas por atentado não sei o que lá, não sei o que lá, uma frase do tamanho do tipo, encosto, incomodando, é atentado não sei o que lá, por que que não investiga o jornalista? Por que que não tenta prender se é crime? Segundo vozes da cabeça dele, é crime por que esse jornalista não está sendo investigado, preso, colocado no inquérito das fake news e etc e tal. teremos teremos surprae teremos surprae por aí eu acredito que ele vai esperar as eleições de outubro agora para começar para voltar, né? Vamos ter bastante tempo ainda, né? ou não? Quando que é? Gente, eu nem sei quando que é estremio e tão interessado que eu estou que eu não sei quando, que dia que vai ser. Será que é dia 5, cara? Ou é final do mês? Não me lembro, eu quero que esse negócio seja o mais rápido possível. Deixa eu pesquisar aqui, dar uma pesquisada aqui rapidão para ver que data, quando, que dia que é. Pertinho, né? 16 dias, 6 de outubro, 6 de outubro, domingo, 27 de outubro, como assim? Domingo, 6 de outubro e 27 de outubro em caso de segundo turno, né? Vai ter muito segundo turno, só que segundo turno já não fica mais tão bombástico, né? Nossa, vai demorar, hein? Tem, vai ter muita, São Paulo mesmo vai para segundo turno. Eu não estou acreditando que o Pablo Marçal está em terceiro, não acredito, eu acredito que ele está em primeiro, porque muitas dessas pesquisas aí é alguém que vai lá e fala, vai lá e faz uma pesquisa para mim, né? Faz uma pesquisa para mim? Vocês acham que a pessoa que vai lá e faz a pesquisa para mim, essa pesquisa, ele não vai falar, ó, mas eu quero que você faz por ali, assim, naquela região, ó, mas vai em tal lugar para mim, ah, vai em tal lugar, assim, ou se eu estou, porque a intenção não é saber a verdade, ou até mesmo, eles falam, não, faz uma para a gente saber o baraco-baco de verdade e faz uma lá em tal lugar. O que é o certo? É você ir em várias áreas, aí você vai ter um insight de todas essas regiões, né? Você vai em várias regiões da cidade e aí você vai ter um tudão, um x-tudo ali e através disso você vai saber quem realmente está na frente, que eu acho, eu acho ainda que é o Marçal. mas depois dessa, ainda mais depois dessa do Bolsonaro hoje, ontem, cago, Bolsonaro ontem cagou, cagou, falou que o da Atena reagiu, foi certo, porra, que ponto, velho, que ponto, ele reagiu porque foi provocado, aquilo ali pra mim não parecia o cara que eu fui de 22 lá em 2018, né? Não pareceu, parecia outra pessoa.